Hoje estou aqui para dar um alerta a todos os profissionais da saúde para tomarem cuidado mais com a ética, com a higiene, com a sepsia. Então o tema de hoje vai ser a sepsia. Pessoal, eu digo para vocês que a maioria das infecções causadas não é nem tanto pelo ambiente ou pela falta de materiais. Eu digo para vocês que é um pouquinho de falta de atenção, porque a gente vê coisas absurdas. Eu presenciei várias coisas em todos os cursos que eu fiz, em todos os cursos que eu ministrei. Eu fiquei muito apavorada. Então por isso que eu estou aqui hoje para dar um alerta. Gente, a parte de higiene das mãos é fundamental. A sepsia é o principal para você não ter um problema mais sério. Eu falo isso não só para os profissionais da minha área, na área da estética avançada. Eu falo profissionais que lidam com o ser humano, que lidam com procedimentos mais invasivos. Eu digo para vocês que o principal é a higiene. Lavar o rosto, passar um álcool 70, passar um polvidine para fazer uma sepsia bem feita. Porque a responsabilidade é nossa. Se o paciente está com a imunidade baixa, já é um bom motivo para ele vir a ter uma infecção. E depois a responsabilidade vai ser nossa. Não interessa se você é formado, se você não é. Se a tua clínica, teu consultório é todo bonitinho, todo chique. Eles não querem saber. Então, tem muitos lugares que você entra, você vê o ambiente muito lindo, muito bonitinho, e você chega lá dentro. Eu presenciei muito você chegando lá dentro e um desleixo, uma falta de ética, uma falta de atenção, já digo assim, dos profissionais. Eu presenciei coisas absurdas de a pessoa fazer um injetável e largar a seringa em cima da bancada aberta, com a agulha aberta, e depois pegar a agulha e continuar o procedimento. É muito sério isso, gente. De pessoas fazendo a sepsia no rosto e largar no colo do paciente a gás e depois pegar de volta e limpar. Eu fico apavorada de ver esse tipo de coisa. Então, eu digo para vocês assim, tomem cuidado no lugar que vocês procurem. Vejam, não olhem só o ambiente, se é bonitinho, se é chique. Procurem saber do profissional, saber se ele não tem processos por qualquer coisa, por infecções, por falta de ética. É muito sério. Nós estamos lidando com a vida e um pequeno procedimentozinho, uma pequena injeção que você faça, pode vir causar sérios problemas. Então, eu peço que vocês tomem cuidado. Desde os profissionais, eu falo profissionais, vocês que vão fazer cursos, que vão fazer estágio em alguns lugares, tomem o cuidado. Um exemplo bem fácil também, que eu digo para vocês, eu sempre falo para os meus alunos e falo para eles o seguinte, Se eu pegar vocês encapando agulha com a mão direto, fazendo isso daqui, eu dou zero, eu reprovo. Não pode ser assim, gente. Vocês têm que fazer no modo pescaria. Pescar a capinha da agulha e depois vocês encaixarem direitinho. Porque vocês podem correr o risco de se picarem. E depois de se picar, vem os sérios problemas. Mas vocês vão se incomodar. Então, tomem cuidado os lugares que vocês vão, os profissionais que vocês procuram. Porque eu estou bem decepcionada com a área da saúde. Vários casos, não estou falando especificamente de lajes. Gente, eu atendo bastante fora. E eu vejo coisas absurdas. Então, estou aqui deixando o meu alerta, fazendo o meu desabafo. E pedindo para vocês que tomem muito cuidado. Então, vale lembrar a nós profissionais que a responsabilidade é nossa. Os problemas vão ser nossos se alguma coisa der errado. Então, peço que tomem cuidado. Sejam éticos. Façam uma boa sepsia. Tomem o cuidado quando vocês estão fazendo o procedimento. Prestem atenção no que vocês estão fazendo. Quando for fazer um procedimento injetável, façam uma boa sepsia. Então, eu deixo aqui a minha dica aos meus colegas profissionais. Que tomem cuidado. Peçam ao seu paciente para lavar o rosto, lavar o local onde vai ser feito o procedimento. Façam uma boa sepsia. Usem os IPIs. Máscara, toquinha, luvas. Coloquem uma toquinha no paciente também. Porque se você está fazendo um procedimento próximo ao cabelo, você pode, às vezes, pegar um fio de cabelo sem perceber, injetar, ou mesmo o cabelo está sujo. Então, vocês tomem mais cuidado com o que vocês estão fazendo. Prestem atenção no que vocês estão fazendo. Confira o medicamento que vocês estão injetando no paciente. Confira o produto que vocês estão usando. Façam uma boa ficha de anamnese. Vê se o paciente realmente está em boas condições de saúde. Tudo isso é muito importante, porque a responsabilidade vai ser nossa depois. Vai ser sua. Curso de final de semana não habilita ninguém. O profissional deve ter uma especialização na área de estética, ou mesmo da área que ele atua. O bom profissional sabe a hora de parar. Ele sabe os cuidados que devem ter nos procedimentos e na escolha dos produtos usados. Estética é saúde. Responsabilidade é profissional. Profissional qualificado é o que você deve procurar. Então, aqui fica a minha dica, pessoal. Procurem um lugar certo e vejam o que está sendo feito. Veja se está sendo feita uma boa anamnese. Veja se está sendo feito exames. Exames, tudo que envolve a saúde tua. A tua saúde tem que estar perfeita para você poder fazer qualquer coisa, qualquer procedimento. Isso evitará sérios problemas. Aqui fica a minha dica de hoje. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me.